O Internacional de Porto Alegre venceu o Estudiantes por 1 a 0 agora há pouco na Argentina e só precisa de um empate no jogo de volta em Porto Alegre. Veja os melhores momentos então agora desse jogo que terminou há pouco com a narração de Galvão Bueno. Lançamento de D'Alessandro, daí pra Alex. Jogador dos principais do Campeonato Brasileiro, se não o principal, fechou pelo meio de uma área chegando na bola. Chegou junto com ele de sábado, aí vem a falta cobrada, bateu, Lauro caiu, a bola escapuliu. São 5 argentinos por lá, olha a cobrança, ficaram os jogadores do Inter, olha o perigo que dizia o Arnaldo. Outra vez vem a bola na área do Inter, cruzamento, Lauro faz a defesa. Botou na frente. E vai mais um cartão amarelo, é vermelho. É pênalti para o Inter. Alex olhou pra bola, partiu no pé esquerdo, parou, bateu. Gol! Inter! Alex número 10. Partiu da Alessandro, pé na esquerda, bateu na trave. O goleiro tocou nele na trave e voltou. Quase o Inter chega no segundo gol. O índio virou atacante. A enfiada para o Nilmar que está sozinho tendo que se virar contra toda a defesa do time dos estudiantes. E deu errado, deu certo, o Nilmar chegou, tocou na bola no recuo mal feito do Angeleri. Tentou o toque para o meio, para o Verão. Cheio de graça, a bola chegou, perigoso, bateu para fora. O Inter vem chegando. É a chance agora, para decidir. Tem a chance, a bola batida. O goleiro pegou. Aos 37 para acordar de novo a torcida do Inter aqui na Argentina. Três de acréscimo. Lauro subiu, tirou mais uma. Sobra do Estudiantes, bola batida. Lauro! Ela foi para fora. Está bem, Verão, bateu direto. Tirou de cabeça. Acabou! Índio fez o último corte. A ponto centro de campo, Carlos Amarilha. 1 a 0 o Inter com um jogador a menos. O Inter é o Brasil na decisão da Sul-Americana. Neste atual formato, a Copa Sul-Americana existe desde 2002. Se o Internacional garantir o título, quarta-feira que vem no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, será o primeiro time brasileiro a realizar a faculdade.